Fim da linha, Robin! Me solta, corina! Acho bom seu amiguinho boceguinho aparecer! Robin, estou a caminho! Ei, ei! Você pensa que é? Batman! Batman! Fui abatido! Como é? O quê? Sim, cachorro salsicha! Vou ter que esperar ele sair! A essa altura você vai ter que rezar pra sobreviver! Depressa, Batman! O cão já se foi! Aguenta firme! Vou dar um jeito de chegar! Daqui minha visão é mais ampla! De carro novamente vou chamar a atenção do cachorro! Batmóvel, recolher! Não vai vir como agora? Acabei de ter uma ideia! É hora de cavalgar! Lá é ele! Mais o quê? Tô precisando reforçar o repelente! Opa, opa! Vamos, cavalinho! Não, não é pra deitar! Cachorrinho preguiçoso! Vai, levanta! Robin, estou a caminho! Ora, vejam só! Ele veio assistir sua morte! Eu disse que viria! Solte ele! Acho que você chegou um pouco tarde! Não mesmo! Droga! Não foi culpa sua! Pode descer! Ei, por que eu vim pra cá mesmo? Que estranho! Não sei nem como agradecer! Comece consertando meu carro! Eu digo que pensou que vocês têm medo de ir em casa! Obrigado.